Digestivo Reggae Music Salve, salve! Está começando mais um programa Digestivo, Roy! Sou Rods Dirt Samples Se você está sintonizado na 95,3 FM Rádio Fiscar Agora vai rolar regueira pesadíssima até as 23 Se não, acessa nosso site digestivoreg.com Tem a aba podcast Aí você pode ouvir todos os programas E ouvir novamente esse programa aqui, tá ligado? Programa especial hoje Novamente vamos curtir algumas bolachinhas Alguns compactos jamaicanos, certo? Na vitrolinha do Estúdio Imaginário Certo? Então vamos que vamos? Vamos de sonzeira? Não vamos enrolar não, né? Vamos escutar muito som Começando com um instrumental pesadíssimo do mestre Tommy McCook com 13 Certo? Com um sax mágico E vai rolar a versão pesadíssima também Da cozinha Kila BD Aggravators Lá em Rob Mandando o baixo de bateria Num reading espetacular Certo? Então o programa Digestivo só está começando Ficar na sintonia Hoje é no vinil Big up! sechs? Ficar na sintonia quivar лет evite Legenda Adriana Zanotto 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 E a version Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto